Dali a Eber, valeu pelos 4 meses. Mano, é muito difícil rolar isso aí, cara. Muito difícil, muito difícil, assim, para Riot tirar a marca, mesmo que o Flamengo está trolando infinito, para Riot comprar a play de tirar o Flamengo do CBLOL, nem existe isso, tá ligado? Não tem como. E assim, se o CBLOL tivesse vários times querendo entrar e, tipo, tivesse inflacionado a vaga, talvez poderia rolar. Mas acho que os caras não vão fazer isso não, porque se tirar algum time agora, ninguém vai querer pagar R$4.400 de novo, tá ligado? Para entrar.